Olá, meus amores, Pró Maria de volta aqui com vocês e pra vocês mais uma aula, mais um momento de conhecimento e quem está nos acompanhando na TV, né, terminou aqui a nossa aula, faz o que? Dá uma corridinha lá no YouTube, curte, comenta aí, compartilha os nossos vídeos. Já tomaram uma aguinha, já deram aquele descanso, já se alongaram direitinho, porque a nossa aula, ela já vai começar. Nossa aula de número 110, pois é. Olha o tema da nossa aula, festas populares, patrimônio cultural do Brasil. Já estamos falando aí sobre festas, né, a Pró apresentou várias festas aí pra vocês e hoje, na nossa aula de número 110, vamos falar aí sobre outras festas que são bem populares e conhecer a história, né, dessas festas. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas, promaria mais uma vez com esse terceiro ano maravilhoso, fantástico e já estamos aí, né, na nossa aula de número 110. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no matéria, olha só essa imagem, que é a imagem de uma festa, né, temos alguns santos católicos aqui e essas bandeirolas, né, que a gente chama aqui de bandeirolas, acaba meio que denunciando aí o que seria, né, essa festa. Então, provavelmente é uma festa o quê? Juninho, né, olha as pessoas vestidas aqui, né, com esse tecido quadriculado, que também já registra tudo aí a qual festa se refere essa imagem, tá? Mas, né, primeiro vamos, a Pró tem aquelas perguntinhas que a Pró sempre traz aí pra vocês. primeiro, você sabia que o Carnaval se originou das festas do indício da Primavera no Egito Antigo? Ah, essa daqui eu tenho certeza que vocês não sabiam. Pois é, o Carnaval, fora o calendário, fora aí a matemática, né, a questão da escrita, pois é, os egípcios também são responsáveis aí por quem olha pelo Carnaval. Então, o Carnaval se originou no Egito e com festas aí da Primavera, né, as flores que estavam aí aparecendo por conta da Primavera. Bom, festas pagãs eram oferecidas a Isis e ao Boi Apis, né, estão entre os festejos que se acredita estarem, né, entre as origens do Carnaval. Então, essas festas pagãs, que não eram festas religiosas, né, e eram oferecidas aí essas festas por conta da Primavera e tal, oferecendo esses dois deuses egípcios aí, né, Isis e ao Boi Apis, né. Bom, e aí, a partir daí, então, surge o Carnaval, né. Os egípcios, gente, foram os primeiros a realizar concentrações carnavalescas, né, eles comemoravam o Carnaval dançando e cantando em volta de fogueiras. Então, foram os primeiros, né, a realizar essa concentração, que é concentração, né, aquela quantidade bem grande, né, de pessoas, e todo mundo ali, ó, só na malemolência, só festejando, né. Então, vamos lá. Fantasias e máscaras foram adotadas para que todos participassem de forma igualitária aí das festas, né, sem distinção de classes. Então, olha o que é que eles faziam. Utilizavam essas máscaras, é, e se fantasiavam. Então, todos poderiam aí, olha, festejar e comemorar, sem ter, não, pobre, rico, sacerdote, escriba, não. Ah, faraó, não. Todo mundo acabava usando a máscara, porque ali, todo mundo podia, o quê? Comemorar de igual para igual. Algo bem semelhante aí, né, fez a cantora Ivete Sangar os dois ou três anos consecutivos. Ela se apresentava nos dias de carnaval e aí, como ela gosta muito da festa e, obviamente, que se ela saísse na rua enquanto Ivete, né, as pessoas iriam reconhecer e ela não iria conseguir se divertir. Então, o que a Ivete fez? Ela se fantasiou, utilizou máscara, teve um ano que ela pintou o rosto e ela foi para a rua. E aí, ela participou da pipoca, nem bloco foi, nem camarote, ela participou da pipoca e se divertiu ali com as pessoas de igual para igual, né? Vamos lá. Bom, você sabia que alguns pesquisadores acreditam que o carnaval surgiu a partir das festas greco-romanas realizadas para comemorar a colheita? Bom, tem estudiosos que acreditam que surgiu no Egito. Outros pesquisadores acham que não, que o carnaval, né, ele surgiu onde? De, ó, entre Grécia e Roma. E, né, foi originário de quê? De festas aí para comemorar a colheita. Então, perceba que tanto, né, a ideia que diz, olha, não foi no Egito, como a que diz que foi em Grécia ou na Roma, né? Todas elas estão ligadas ao quê? A festas da colheita, a primavera. Então, tudo tem muito a ver com o quê? Com a natureza. Então, tudo era para celebrar aí as coisas da natureza. Bom, e, né, se tratando aí de Grécia e Roma, foi um festival conhecido como Saturnália, né? Bom, e aí, né, o deus grego, né, ou desculpa, o deus romano da agricultura Saturno, ó, Saturno, Saturnália, era cultuado por sete dias consecutivos. Vocês conseguem imaginar uma festa por sete dias consecutivos? Tipo carnaval, né, que são vários dias aí. E esse festival era o quê? A Saturnália, porque eles, olha, o deus da agricultura seria quem? Saturno. Bom, com banquetes públicos, ou seja, grandes mesas com comidas maravilhosas e deliciosas, né, com banquetes públicos e rituais, a festa, né, ignorava as normas sociais, ocorrendo a inversão de papéis entre servos e senhores. Então, eram banquetes públicos, ou seja, as pessoas montavam aí, né, várias mesas com vários tipos de comida, e dentro dessa festa aí, né, aconteceu o quê? A inversão de papéis, né? Quem era o senhor passava a ser o servo. Quem é o servo, né? Aquela pessoa que faz o quê? As atividades para uma outra pessoa. E quem eram os senhores? Eram as pessoas ricas e que tinham o quê? Poder. Então, olha, entre servos e senhores, né, olha essa mudança. Quem mandava passava a obedecer ordens, e quem obedecia as ordens começava a mandar. Então, no carnaval, olha, tudo era o quê? Invertido. Mas só no carnaval. Vamos lá. O festejo marcava o início de um novo ano com expectativas para uma boa colheita, fertilidade do solo, né, e o consequente aumento da produção. Olha só, o festejo, esse festejo que se assemelhava muito ao carnaval, também marcava o quê? O início de um novo ano, né? E esse início de novo ano não fazia as pessoas pensarem o quê? Olha, vamos ter boas colheitas, né? O solo vai estar ainda mais fértil e vamos produzir mais. Bom, lembra que a Pró falou, né, na aula do Micareta, a Pró falou sobre o rei Momo? Pois é, o rei Momo, ele então vai ser incorporado nas comemorações gregas, né? Então, essa ideia de rei Momo, ele surge aonde? Na Grécia, nessas comemorações gregas, né? E essa representação era feita por um homem gordo para simbolizar o quê? A fartura durante as festividades. Então, por isso que o rei Momo, ele tem que ter acima de 100 quilos, né? Porque o rei Momo, ele simboliza o quê? Olha, a fartura, né? A pessoa que teve tanta comida, que comeu muito, que ficou com o buchinho cheio. Então, olha, essa é a ideia do rei Momo. Então, para vocês, por que, gente, o rei Momo tem que ser gordo, né? O rei Momo, ele tem que ser gordo porque ele simboliza a fartura. Então, pessoas gordinhas são pessoas que têm comida em abundância, comida farta, né? Bom, quando chegou a Veneza, né? Olha só, a gente já passou pelo Egito, Grécia, Roma, e agora a gente está em Veneza. Pois é, quando chegou a Veneza, o carnaval passou até as características da festa que conhecemos atualmente, né? Máscara, fantasias, desfiles e alegorias. Para quem não sabe o que é uma alegoria, são aqueles carros de carnaval, né? Que aparecem muito lá nos carnavais do Rio e São Paulo. Então, já em Veneza, já se assemelha muito ao que a gente tem hoje, né? Então, Veneza aí é a primeira cidade, na verdade, até o que, olha, o carnaval mais próximo do que a gente conhece hoje em dia. Já em Roma, né, também começou a ser utilizado máscaras brancas, chapéus com pontas e capas com capuz negro. Aqui, olha as máscaras romanas, né? Para o carnaval, as pessoas utilizavam essas máscaras e saíam na rua para comemorar, festejar. Em Florença, os triofi, né, que eram os carros alegóricos, eram acompanhados ao som de canções criadas para a festa. Bom, essas canções aí criadas para as festas são o que? As machinhas de carnaval, que hoje a gente conhece aí como machinhas de carnaval. Ou os samba-enredos aí, né, nas escolas de samba. Então, lá nas escolas de samba, que por sinal aí, né, tem, ao final de cada ano, tem o que, olha, a escolha desse samba-enredo, né? E aí tem a escolha do samba-enredo, que vai ser o tema ali, né, daquele carnaval. Então, olha, a Beija-Flor, por exemplo, vai ter um tema pronto. Vários compositores escrevem aí, né, esse samba-enredo, essas músicas, e elas passam pela aprovação, né? Tem uma competição para saber qual será o samba-enredo daquela escola. Então, em Florença já se tem aí essa ideia de carros alegóricos, esses carros dos carnavais aí de Rio, São Paulo, e essas canções criadas, que são o quê? Os samba-enredos ou as machinhas de carnaval. Bom, a festa ficou famosa, então começou a se espalhar pelo mundo, né? Porque ficou famoso, caiu aí no gosto popular das pessoas, então, né, chega aí para a gente aqui no Brasil. Bom, só que lá no Sul, né, você sabia que no Sul do Brasil, né, tem-se o costume de dançar em festas juninas as danças das fitas, né? Então, assim, tipo, a gente sai do carnaval e agora a gente vem para o Sul, né? Porque lembra que a Pró falou, olha, começou lá em Veneza, né? E aí ele vem vindo, vem vindo, em Florença, aí a gente chegou no carnaval de Rio, São Paulo, mas nem tudo aqui no Brasil é o quê? Carnaval. No Sul do Brasil, né, existem outras festas que, em algumas regiões, são mais importantes do que o carnaval. Um exemplo também aí, inclusive, aqui em Ferreira de Santana, para a gente aqui, a festa que é importante é quem? O Micareta e o São João, para quem mora em Salvador, não, o carnaval. E lá no Sul do país, lembra que a Pró falou, existem várias festas da colheita, né? E lá no Sul, eles têm o quê? Olha, o costume de dançar em festas juninas, né? A dança das fitas, né? Então, a gente já está aqui nas festas juninas, que é de origem o quê? Europeia e que era realizada no início da primavera. Então, olha só, lá no Egito se comemorava o quê? Uma festa tipo carnaval, né? Que dá essa ideia de que, olha, de festa da colheita por conta aí da primavera e tal. Só que aqui no Brasil, nesse período, tem o quê? Olha, algumas festas juninas. E nessas festas juninas, né? Tem o quê? A dança das fitas. Mas, Pró, em junho, ainda não começou aqui, né? A primavera. Mas aí, olha, já estão pensando e comemorando essa festa que vai o quê? Começar essa estação. Então, vamos lá. A dança das fitas, né? Foi instituída no Brasil por meio de imigrantes portugueses e espanhóis, que povoavam o quê? A região Sul. Então, essas pessoas, elas saem da Europa e trazem aí várias comemorações com ela, né? Trazem aí a comemoração do carnaval, trazem aí essa dança da fita, né? E que aí vai... Essa dança da fita acaba se aplicando para todo o país, né? Se ampliando aí em todo o país. Então, tem a dança da fita lá no Sul, tem a dança da fita no Nordeste. Bom, sua tradição está relacionada ao rito, né? De reverenciar as árvores após a primavera, celebrando o seu renascimento. Então, vejam só. Olha, tem dança da fita em junho, por conta das festas juninas. Tem dança da fita em julho, né? Tem dança da fita, né? Em agosto. E tem a dança da fita em setembro, que é quando o quê? Se tem essa comemoração, esse rito aí de passagem para a primavera. Se deixa o inverno e começa aí a primavera. E aí o que é que se faz, né? Olha, vamos reverenciar as árvores, né? Com a chegada da primavera, mas também na despedida, já lá no finalzinho. Já lá mais para o final do ano. E aí vamos reverenciar aí essa árvore, dar um tchau às flores. E olha só, comemorar mais uma vez, dançando aí em volta das árvores. E se vocês perceberem, né? A dança da fita, ela está presa aqui. E ela vai ser feita até aqui embaixo. Depois ela é desfeita, né? À medida que as pessoas vão dançando. Bom, a dança das fitas constitui-se, né? Em uma ciranda coreografada que orbita em torno de um mastro central com, ó, fitas fixadas em seu topo. Então as fitas estão aqui, né? São fitas de cetim. E aí as pessoas, elas vão, ó, dançando e formando, olha, essa trança aqui, tá? Bom, a Pró trouxe um vídeo para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né? Do que é essa dança da fita. Porque durante a translação dos dançarinos, ó, porque eles vão se intercalando, né? Que se dá aí em zigue-zague, vão se formando uma fita que, ó, empunham, né? E encurta, porque à medida que você vai formando a trança, obviamente que a fita vai ficando o quê? Mais curta. E aí quando chega no limite ali, começa a se fazer o movimento contrário. Pra quê? Pra que essa trança, ela se desfaça. É importante dizer pra vocês que não pode errar. Porque se errar, a trança, ela vai ficar o quê? Errada. E na hora de desfazer, vai embolar e não vai dar certo. Tá? Vamos ouvir aqui. Pronto. 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 O pau de fita, elas vêm da Europa. E elas eram as danças em reposígio ao início da primavera. As festas de maio. Na Alemanha, principalmente, quando se vai fazer um casamento, na festa do casamento, na árvore da frente da casa, eles colocam as fitas e dançam a dança das fitas. Então, é a árvore de maio, é o início da primavera, que veio com os colonizadores e se aculturou aqui no Brasil. Por isso nós chamamos de pau de fita, tá? Tá? A gente é linda de melão, é de campo É de campo, é que não pode me fazer O sol de bom e sal doido, não pode acordar Acordar, acordar, acordar Acabou, afirou, vou deixar ela virar Com tudo da forma feminina que não soube rezar Mas eu posso pedir, eu sou perda, nada Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Acabou, afirou, vou deixar ela virar Acabou, afirou, vou deixar ela virar Acabou, afirou, afirou, afirou Consegui, ó pessoal, vamos lá, vamos lá Bom, vocês conseguiram perceber aí As crianças dançando, elas estavam com cores azul e vermelho Só que tem um detalhe, se a Pró Maria fosse fazer aquilo ali Eu sempre seria a pessoa que erraria com certeza a dança Já tentei, né? Mas desisti porque de verdade eu atrapalhava as pessoas Porque eu sempre me confundia Se eu ia pra cá, se eu ia pra cá, se eu tinha E aí sempre dava errado Mas vocês podem aí, né? Depois que passa esse período de pandemia Que a gente poder, de fato, né? Tocar aí no nosso coleguinha com segurança Tentar aí fazer a dança da fita Nas próximos festejos aí Mas percebam que no vídeo, né? Neide diz o seguinte, olha É em março, né? Só que a primavera pra gente aqui Não é em março Por quê? Porque estamos falando de hemisférios o quê? Diferentes Na parte de cima do planeta é primavera Mas pra gente aqui é quem? Outono Nossa primavera aí, né? Já é no segundo semestre Já é aí no finalzinho do mês de agosto Não é isso? Já é o finalzinho do mês de agosto? Não, Minta O finalzinho do mês de setembro Se eu não me engano, é a primavera E aqui tem um detalhe no nome de Neide Agora aula de linguagens aqui Dentro da aula de ciências humanas Neide teria, né? Que está com o quê? Um N maiúsculo Esse R aqui também maiúsculo Esse G maiúsculo Esse P aqui também tinha que estar em maiúsculo Esse P aqui porque é início Mas esses daqui teriam que estar em letra maiúsculas Porque são o quê? Substantivos Própios Vamos lá Seguindo Bom O ritmo da coreografia é editado por instrumentos, né? Como acordeon, violão e pandeiro, né? Então vocês perceberam ali que elas estão aqui Tinha outras pessoas cantando, né? Capelinha de melão É de São João É de cabo É de rosa É de manjericão Então tinha alguém ali cantando E ditando, né? A velocidade da dança Para mim tinha que ser bem lenta Que era para eu conseguir fazer, né? Bom, a Pró falou dentro aí, né? Da dança da fita Falou sobre as festas juninas E você sabia que a festa junina, né? Que acontece aí nas regiões do Brasil Tem características próprias Pois é, para cada região aí Essa festa junina Ela é comemorada de uma forma diferente Então a gente se atém muito Em como a festa é comemorada aqui no Nordeste E acaba meio que esquecendo, né? De como ela pode ser comemorada aí Nas outras regiões do país Mas se estamos falando de festa Falamos de carnaval Sobre a dança da fita aí Da primavera Da festa da primavera Em algumas festas de casamento Vamos falar aí também Sobre essas festas juninas Que acontecem em diferentes lugares do país, né? Bom, na região Norte, né? A festa junina na região Norte Começa em junho, né? Mas os festejos, gente Em relação aos santos Vão até dezembro Quando o calendário se encerra Com o dia de São Benedito, né? Além disso, é comum que nesses eventos Haja ensinação de lendas locais Então olha que interessante Começa em junho E só termina em dezembro Ou seja, sete meses aí de festa, né? E dizem que baiana que gosta de comemorar Quando, na verdade, é... O Brasil inteiro gosta muito, né? De festas Bom, então A comemoração por lá Não tem só milho verde, né? Nem só pé de moleque Cocada e bolo de milho Como também tem bolo de macaxeira Que é o nosso aimpi Cuscuz Que a Pro ama cuscuz Na verdade, eu adoro qualquer coisa Que vem aí do milho Vamos usar o tacacá, né? Que é uma iguaria aí do Norte E doces feitos a partir de frutas amazônicas, né? Por exemplo, o açaí Quando a Pro falou aí da festa do açaí pra vocês Bom, a festa junina, né? Na região centro-oeste A Pro tá falando sobre regiões E tá falando com segurança Porque a Pro sabe que esse terceiro ano Já viu lá quando a gente tava falando dos mapas, né? Essa divisão das regiões do país Então Norte tá lá pra cima A Centro-Oeste Olha o nome Centro-Oeste Fica meio que no centro aqui, né? Do nosso país Bom, no Centro-Oeste O festejo se difere um pouco, né? Nas demais regiões do Brasil Por quê? Porque por lá A cultura de lavagem dos santos Ainda é muito presente, né? E se caracteriza como um momento de pedir proteção Aos santos protetores aí, né? O que reforça o caráter religioso da celebração Então na imagem aí a gente vê, né? Um andor com um santo E aí olha as pessoas fazendo o quê? A lavagem desse santo, né? No Centro-Oeste também tem, obviamente, Comidas típicas dessas festas juninas tradicionais, né? Bom, são vários pratos locais, né? Que ocupam aí o cardápio Mas temos um destaque para a farofa de banana Farofa de banana é muito gostosa A Provânia gosta bastante, que eu sei Provânia também não fica atrás, não É só que Provânia, ela gosta bastante de academia Então ela não fica assim tão fofinha Quanto o Pro Maria Ela malha bem mais, né? Bom, a Maria Isabel Que é um prato à base de arroz O caldo de feijão Adoro o caldo de feijão O revirado cuiabano Que é uma espécie aí de cozido de carne A paçoca de pilão A gente conhece aqui a paçoca de amendoim, né? É um docinho Mas essa paçoca de pilão, na verdade, é farinha com carne seca E aí tem alguns lugares aqui do Nordeste também Que a gente conhece essa paçoca É farinha com carne seca, né? Batida aí no pilão Para mim, paçoca de pilão Seria o que a gente conhece aqui como fofuta Eu não sei se vocês conhecem Mas a Pró Maria conhece como fofuta Que é farinha, açúcar e licuri Ou milho torrado Milho seco torrado Mas a fofuta de licuri é maravilhosa Já comeu, Pró? Pois é, Pró Vânia Está vindo parceiro aqui de Comilança Bom, tem também o escaldado cuiabano Que é o nosso pirão, né? Que aí você pega o caldo do peixe E faz aquele escaldado, aquele pirão Que também pode ser feito com a carne cozida E o piché Que é um doce à base de milho Rapaz, o pessoal do Centro-Oeste também gosta bastante de comida, viu? E são comidas bem diferentes Bom, a festa junina na região Sudeste, né? A festa junina sempre vai variar um pouquinho Mas na região Sudeste Ela é bem parecida com as nossas celebrações nordestinas, né? Uma diferença é a quantidade de brincadeiras nos festejos A gente gosta muito aqui no Nordeste de quadrilha Mas lá no Sudeste o pessoal gosta muito dessas brincadeiras De quermesse Bom, e alguns pratos locais Aparecem aí nessa festa junina Da região Sudeste Por exemplo, crepe no palito Salsichão Churrasquinho Queijo coalho O pastel de feira O cachorro quente Espeitinhos de morangos cobertos com chocolate Então assim, no Sudeste é uma coisa bem mais Mais delicada, digamos assim, né? É um churrasquinho É um crepe Não é aquela coisa bem Bem rural Como a gente tem aqui no Nordeste Bom, na região Sul Bom, a festa junina na região Sul É uma das mais diferentes do país E tem quase, né? Uma cultura aí particular Lá no Sul, né? As pessoas começam a celebrar aí no dia 29 Que é também o dia de São Paulo Além da homenagem aí a São Pedro Então o Sul ficaria um pouco diferente Muito da festa junina nas regiões do Brasil Se repete no cardápio do Sul Como, por exemplo, o quê? A pipoca, o amendoim, a canjica Porém, gente Tem pratos, obviamente, da cultura regional, né? Que foram incorporados Como churrasco gaúcho, né? Preparos com pião Que é uma sementezinha, né? Do sagu com vinho O sagu, na verdade, é como se fosse a nossa goma A nossa tapioca, né? Só que são as bolinhas bem pequenininhas assim E aí você cozinha ele com suco de uva Ou com vinho para aí os adultos Da cuca, que é uma delícia É um prato aí, né? Que é feito com farofa, né? Põe banana, se eu não me engano, e maçã Do arroz de carreteiro e do feijão mexido Então, para o Sul do país aí É um pouco mais diferente, né? Na região Nordeste A gente já conhece aí bem Como que é Os nossos festejos juninos Milho, canjica A gente já teve uma aula aqui Específica Então a PRO não vai falar com vocês Sobre a região Nordeste Porque já fica aí meio que subentendida Porque aquilo que a gente vive É milho, é canjica É milho assado, cozido É pamonha É quadrilha É forró, né? São as brincadeiras O pau de sebe E várias outras coisas Bom, os nossos recadinhos são O quê? Lavem as mãos Essa bonequinha estava tão linda dançando, gente Mas a Rainha não ficou dançando agora, né? Lavem as mãos, né? Lavar uma mão Lavar outra Lavar uma mão Lavem as mãos Usem álcool em gel Usem máscara Se protejam aí direitinho, né? Praticam distanciamento social Isolamento social Sempre que possível for E não sendo possível distanciamento E isolamento, né? Não esqueçam nunca aí De lavarem a mão Usarem logo em seguida O álcool em gel E sempre a máscara Um beijo enorme de Pró-Maria E até a nossa próxima aula Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto